Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata para o canal Indústria da Saúde Brasil. Hoje nós vamos falar sobre auto-hemoterapia e também sobre ventosoterapia. É uma terapia muito interessante e muitos problemas de saúde se beneficiam, ou seja, você melhora o quadro de vários problemas de saúde usando essa técnica. A técnica de auto-hemoterapia é aquela técnica onde você colhe o seu sangue, cerca de 10 ml do seu sangue você colhe aqui na sua veia, e você vai aplicar em uma região do seu corpo, geralmente nos glúteos ou quem sabe no bíceps, mas o mais usado mesmo são os glúteos. E esse processo de aplicação desse sangue, ele vai fazer com que o seu sistema imunológico seja acionado. Os macrófagos e todas aquelas células pertencentes ao grupo do seu sistema imune, como o TH1, o TH2, natural killer, macrófagos e por aí vai, que são muitos, eles vão começar a se mobilizar para limpar o sangue que você injetou, porque não pode haver sangue fora dos vasos sanguíneos. Assim que o seu corpo, o seu sistema de defesa, vê que existe sangue, que tem sangue fora dos capilares sanguíneos, aí eles vão lá para fazer o trabalho de limpeza. Mas com isso, todo o sistema imunológico é mobilizado. Cerca de 20% a 30% de aumento na produção e no trabalho de todo o sistema imunológico acontece quando você faz esse procedimento. Mas eu não estou aqui para falar da autoemoterapia em si, que é retirar o sangue, porque isso é muito trabalhoso. Ou você vai depender de um profissional, de um enfermeiro, para fazer isso para você, ou você mesmo vai ter que fazer sozinho, captar o sangue e depois aplicar nos seus glúteos. E isso é trabalhoso. Além do que, aplicar uma injeção, uma agulha, furar a sua pele, isso próprio já é doloroso e não é normal para o corpo ficar injetando coisa nele com uma agulha. Você sabe disso. Então, eu quero mostrar para você hoje a ventosoterapia. O que é a ventosoterapia? Como você está vendo aqui, você está vendo uns copinhos, e esses copinhos são colocados na sua pele, nas costas, em qualquer lugar que for possível colocar. vai ser sugado o ar que está ali dentro, ele vai formar vácuo, e ele vai fazer aqui, ele vai fazer com que haja um hematoma no local, produzindo um efeito praticamente igual, semelhante ao da auto-hemoterapia. Eu vou ler para vocês aqui o que é, na verdade, a ventosoterapia. Trata-se de uma forma simples e eficaz de encorajar e até acelerar a resposta imunológica do próprio corpo à lesão. A ventosoterapia, também chamada de cupping, faz uso de pequenos copos de vidro ou plástico sobre a pele, por meio de calor ou sucção. é gerado um vácuo entre a ventosa e a pele, fazendo com que o fluxo sanguíneo para essas áreas aumente, o que auxilia no alívio de dores e acelera a recuperação muscular. Como você pode ver aqui, esse é o procedimento. Ou seja, na verdade, ele não promove somente o sistema circulatório do local. Quando você usa uma boa pressão de vácuo, retirando o ar, você vai fazer com que alguns capilares sanguíneos estourem. Aqueles pequenos capilares vão estourar e vão derramar o sangue naquele local. Esse sangue vai ficar agora no intersticial. E isso vai provocar o mesmo efeito da aplicação do sangue pela auto-hemoterapia. Ele vai promover uma resposta imune semelhante à auto-hemoterapia, com a vantagem de você não precisar injetar nada. Precisar furar o seu glúteo com uma agulha ou precisar de um profissional da saúde para fazer isso para você. Você mesmo faz. É muito simples. Como você está vendo aqui, eu vou demonstrar para você aqui. Olha só. Esse aqui é um dos aparelhos usados para fazer esse procedimento. Você tem aqui um aparelhozinho que suga o oxigênio. Você vai pôr ele aqui em uma região do seu corpo e vai fazer a sucção. Olha só. Simples. Fez a sucção. Olha aqui o que eu tenho. Não consigo parar ele aqui porque está cheio de cabelo. Daí entra ar. Não tem como. Tem que ser um local melhorzinho para fazer. Deixa eu ver na mão. Na mão também não vai dar. Eu não tenho pega aqui. Geralmente por isso que é feito em áreas maiores, como as costas, os glúteos, as coxas. Só que no meu caso, que é cabeludo, aí o ar consegue, o oxigênio consegue passar por baixo e não forma o vácuo desejado. Uma outra técnica também é você passar um lubrificante, um óleo, o que seja. Realmente não para, pessoal. Olha só. Mas é assim que é feito a técnica, tá? A ventosoterapia, ela é uma técnica chinesa muito antiga que vem sendo usada por milhares de anos. Isso não é coisa agora. Depois aí da exposição do Michael Phelps nas Olimpíadas, na mídia, é que isso veio à tona no Brasil. O pessoal começou a usar um pouco mais essa técnica. mas é uma técnica muito boa justamente por causa desses rompimentos dos microvasos sanguíneos que vai promover o mesmo efeito da autoemoterapia. Eu vou rodar aqui um pedacinho desse vídeo só para vocês verem como é que esse rapaz lá na Índia, ele faz. Faz isso no meio da rua. Isso é normal lá, tá? Como você pode ver, ele está usando o fogo para tirar o oxigênio de dentro daquela xícara, daquele copo que ele está usando e vai fazendo o procedimento. Olha só, ele vai começar agora. O fogo é simplesmente para acabar com o oxigênio que está no copo e ele vai colocando. Está vendo como é que ele é rápido para fazer o procedimento? Muito bacana, né? Essa técnica é usada há muitos e muitos anos. O cara está passando na rua, tem ali o profissional que faz esse tipo de terapia, ele simplesmente deita lá, relaxa, e o terapeuta vai fazer o procedimento e o cara vai ter uma melhora significativa, tá? Isso relaxa, isso tem várias aplicações, até mesmo no estresse e isso funciona muito bem. Existem muitos profissionais da saúde que estão usando essa técnica ultimamente, principalmente os fisioterapeutas, tá? Eles estão usando bastante essa técnica. E essa é uma técnica muito simples, bem mais fácil do que a auto-hemoterapia usando agulhas, tá? E esse procedimento, você como terapeuta naturopata, você pode aplicar nos seus clientes, pacientes. você pode fazer o curso a faculdade de naturopatia e usar essa técnica no seu consultório, na sua clínica. Esse curso, ele tem uma duração de dois anos, no final desse curso você vai ter o seu certificado, você vai ser certificado como terapeuta naturopata e você vai poder usar essa técnica aí com os seus clientes, pacientes, tá? Esse curso, ele é um curso rápido, é um curso de dois anos, ele é um curso de extensão acadêmica, as aulas são totalmente ao vivo e online, ok? Você vai poder interagir com o seu professor na classe virtual, usando aí o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone, e no final do seu curso você vai ter o seu certificado de terapeuta naturopata, podendo abrir a sua própria clínica e atender os seus próprios clientes, pacientes. Se você ficou interessado nessa faculdade, nesse curso, como extensão acadêmica, é só você ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, falar com o terapeuta naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil, terapeuta, PHD, doutor João Dapper, e ele vai dizer para você quais são os procedimentos que você deve fazer para começar o seu curso de naturopatia o quanto antes e daqui a dois anos você já vai estar formado com o seu certificado em mãos, podendo atuar na área da saúde natural. TURAL